Eu sei que a Aribento acorda seu violão. Foi ela, ela tava, ela, eu fui lá dentro e ela tava mordendo as cordas do violão. Oi gente, eu tô aqui com o tio Sérgio. E eu tô aqui na casa dele pra gravar como que a cachorrinha reage. A gente vai chamar a Nina, gente. Ah, eu aprendi com o Eric. Mas me mostra o que ele anda. Ele é louco, mas a Nina é bem ansiosa mesmo. Mas lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like e assim, deixar o sininho de notificação. Então gente, olha, o vídeo vai ser como mostrar a cachorrinha. Vai! Ai, minha cachorrinha também vai derrubar. Ai, minha cachorrinha também vai derrubar. E acabou. Eita. Como é que eu não vai perder seu rosto? Bavo de morda. Bavo de morda. Ai, a cachorra me destruiu. Aqui, né, aqui a Nina, ela tá louca um pouco mesmo. Mas deixa a cachorrinha morder ainda pequena. Ai. Ai.